Veja a resenha dos times que subiram para a Elite de novo. Esse vídeo é patrocinado por 1xbet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o bônus em dobro. A 1xbet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. Eita que esses torcedor tão rindo à toa. Igual a boca de Coringa. O interessante é que dos quatro que tinham descido ano passado só não subiu o Vasco. O primeiro a garantir o acesso e como campeão foi o Fogão. Mas começou levando o pé do Operário depois de um bate e rebate na área. 200 caba de preto na área e não conseguiram tirar. O goleirão sai pagando geral uma hora dessa. Mas o Fogão é valente e empata com uma testada infeliz de Pedro Castro. Rapaz, eu com uma testa dessa eu ia ganhar dinheiro abrindo coco na praia. Depois do gol do empate, o Operário ficou mais desnorteado que Bússola do Paraguai. E acabou levando a virada com Rafael Navarro. E quase faz o terceiro com essa lezeira do Operário que Navarro corre e manda pra Bob. É friso. Eita, lá vem você com sua mania de me corrigir. Eita que agora eu dei valor porque o mesmo carinha que entregou o Cuscuz com o Shark e salvou o gol no final. Foi mesmo, João. Fim de papo. E a estrela solitária tá na Série A. E depois ainda foi campeão. Agora vamos mostrar como foi o acesso do Periquito Goiano contra o Guarani. Esse jogo foi mais movimentado que festa de padroeira. E o Goiás faz logo um gol de falta pra botar fogo no jogo. Até porque o Bugri ainda tinha chance de acesso e jogava em casa. Mas o destaque mesmo do jogo foi o goleiro Tadeu, Chico. Primeiro pegou essa. E depois essa. Rapaz, foi o pinote de goleiro mais invocado que eu já vi. Pedra mola em água fura. Tanto bate até que é peia. E o Goiás faz 2x0, complicando de vez a vida do Bugrinho. Olha esse lance, Chico. Foi o corta-luz mais invocado que eu já vi. Deixou o Caba com pão assado e o café com leite na mão. Mas o bode hoje estava inspirado. De um lado e do outro, João. E ainda pegou de novo. E no finalzinho, o Rafael ainda faz uma defesa de vôlei numa cipuada de Diego. E ficou nisso. Periquito Goiano de volta à Série A. Esse foi o jogo que praticamente deu acesso ao coxa. Contra o Lanterna Brasil de Pelotas. E o menino Robinho quase faz de monareta. Menino é, João. Isso aí é mais velho que catinga de bufa. E o bombardeio foi grande. Era bola no travessão. Bola na trave direita. Bola na trave esquerda. Mas o gol mesmo só veio no segundo tempo. Bola na área e danaram a muleira nela. Vagninho é o nome da fera. 1x0 coxa. E a torcida já sentia o gostinho de Série A. Mas como a vida do crente não é fácil. Pênalti pro Brasil. Ellison na bola. Partiu. Bateu. Mas fez. 1x1. Complicando pro lado do coxa. Mas o time é valente. E aos 48 do segundo tempo. Léo Gamalho. 72 time na bagagem. Faz 2x1. E encaminha o acesso. Esse cara tem mais time nas costas que Túlio e o Hélito Paulista junto. Vixe Maria. E depois foi só alegria. Coxa na elite de novo. O quarto time a subir foi o Havaí. Que quase levou um golaço improvável do Sampaio nesse lance. É, mas não tava valendo mais nada. O leão da ilha tinha que ganhar o jogo pra subir. Mas levou um sufoco danado ainda. Mas depois desse golaço de Ciel. Debaixo da saia do zagueiro. E bateu colocado. 1x0 o Sampaio. Torcida do Havaí uma hora dessa tava com um bichinho que não passava nem sinal de Wi-Fi. Aí não teve outro jeito se não partir pra cima. E a Dilso baixou o Roberto Carlos e mandou essa cipuada. Se essa bola pega na caixa dos peitos. O Caba passa o dia todo em 100 A. Agora um lance polêmico, João. E foi marcado o pênalti. Só que a Dilso foi pra bola e... Mas pra sorte dele o juiz mandou voltar. Porque teve uns infitetos que invadiram a área. Agora foi Valdívia pra bola e guardou. 1x1. E a torcida se anima de novo. E pra melhorar pro leão, Sherlock Holmes foi expulso. Foi o Watson. É, só ficou um agora. Aí o Havaí caiu pra dentro. E não demorou muito pra virar o jogo. Bola na área. Goleirão come mosca. E Renato faz 2x1. Fazendo a torcida balançar a ressacada. E o Leão da Ilha tá de novo na eleita do Brasileirão. Que em 2022 vai tá mais disputado que um arroba de tirulipa. Deixe o like nesse vídeo. E já veja esse outro com a resenha dos gols contra mais bizarros do Brasileirão. Ficou sensacional. Clique aí.